Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Falando O Que Ninguém Fala. Bom gente, a gente veio aqui fazer um vídeo curtinho pra deixar claro quem tá aqui no canal, conhecendo, entrou no canal, aí esse vídeo é o que vai ficar em destaque aí. A situação é a seguinte gente, vamos ser simples e transparentes. O canal Falando O Que Ninguém Fala foi criado simplesmente para... Falar o que ninguém fala, acho que é bem intuitivo, né? Se você ainda não entendeu isso, volta com as palmas, pelo amor de Deus, entendeu? Tá difícil. Então, quem vier aqui pra comentar que a gente precisa mudar a forma da gente falar, é só você ir pros outros 1.999 mil milhões de canais que tem aí, porque todo o resto é diferente da gente, entendeu? Nós somos assim e não vamos mudar para te agradar. Gente, para de despejar o ódio à toa, entendeu? Se você realmente não gosta, é simplesmente você só não assistir mais. Bloqueia, pra nem aparecer pra você, né? Aqui a gente vai falar de coisas que a gente já está, tipo assim... Não precisa falar, cara, porque realmente a gente não está aqui pra fazer amiguinho de verdade, assim... Não é que a gente tenha ódio de ninguém, não. Nada a ver. Não, a gente também tem amigos. Exato. Só que a gente não está aqui pra, tipo assim, falar coisas bonitinhas que todo mundo fala para deixar... Ai, que bonitinho. Se você está aí procurando um canal que vai falar alguma coisa assim, vai te responder... Ai, amiga... Ai, amor... Entendeu? Nós não somos desse jeito, né? Não vai ser nesse canal. Esquece, se tu só gosta de ser tratado assim, pode ir embora. Falsidade, não vai rolar falsidade, gente. Exato, não vai. Vamos conversar sobre assuntos interessantes... Coisas bem conjuntivas pra sua vida. Se você está afim de mudar de vida, pode ficar aí. Tanto como ser humano, espiritualmente, tudo... Ah, a gente vai falar o que a gente tiver vontade, cara. O que tiver na nossa cabeça, a gente tiver afim. A gente sabe muito bem que nós, por mais que você finge que odeia a gente, nós somos pessoas na qual você gostaria de ser. Sabe por que você gostaria de ser que nem a gente? Porque 99% das pessoas gostaria de ser verdadeiro. Eu acho que você deve estar cansado das mil faces que você tem na sua vida. Da face que tu mostra pra tua mãe, da face que tu mostra pro teu patrão, da face que tu mostra pro teu marido, né? Todo mundo já sabe. Você, quando você vai deitar, você sabe quem você é. Graças a Deus, a gente aqui não tem rabo preso com ninguém. A gente não precisa ficar fingindo que é uma pessoa que não é para agradar ninguém. Porque a única pessoa que eu quero agradar, Senhor, é o Pai. Obrigado. E, cara, não é porque a gente fala a real, fala assuntos que ninguém fala. Que dói. Que dói. Que a gente é inferir, não. Pelo contrário, cara. Graças a Deus. Eu acho que você que não fala é mais inferir. Sabe por quê? Porque você não fala, mas tá aguardando. A gente fala o que tá pra fora, entendeu? Sem me importar do que os outros vão pensar. A gente aqui também procura... Procura não, que a gente não fala mal de ninguém. A gente sempre vai falar só sobre a vida. Não vai apontar. Ah, fulano ali é daquele jeito. Ah, ciclano. Ele nunca vai estar porque acho que não é esse o intuito de ficar criticando os outros. Ah, criticar negócio de governo. Tipo, cara, eu não vou criticar ninguém específico. Eu vou falar, então, o governo. Exatamente. Entendeu? Eu não vou apontar o dedo pra um. A gente fala no geral. É. O que a gente vê. Agora, quem é, quem deixa de ser, cada um que vai saber. Então, bem-vindo ao canal, tá? Espero que goste dos conteúdos aí. Os conteúdos geralmente vão... Geralmente não. Acredito que vão trabalhar em cima da verdade. Pelo menos é a nossa verdade. Pra finalizar, se você gostou aí, né? Comenta, entendeu? Nos vídeos. Qual é? Qual é? Como é que você fala? Fala com a gente. Suas experiências. Agora, se você não gostou, aí você precisa desinscrever do canal e bloquear a gente. Passa direto, bro. Você abre um canal seu e fala sua opinião no seu canal. Agora, aqui, ninguém... A gente não tá pedindo opinião de quem discorda, entendeu? Então, não precisa. Sabe por quê? Você vai despejar ódio à toa, não? Exatamente. Agora, com esse negócio de despejar, fazer comentário pesado, negativo, atacando, entendeu? Isso é outra coisa. A gente vai falar sobre isso aí, tá vendo? Tantos tópicos que é o mundo... O vídeo é curtinho, cinco minutos. Vai terminar agora, tá bom? Então, é só pra apresentar a gente. Eu sou Felipe, ela é Stephanie. Temos uma filhinha. Somos uma família feliz. Legal. Esse canal foi criado para a felicidade também. Falar de Deus, entendeu? Coisas boas, positivas, coisas que vão agregar na sua vida, experiências de vida. Então, o primeiro lugar pra você ser feliz, anota a diquinha aí. É ser verdadeiro. Esse é o primeiro ponto pra você ser feliz. Não tem como ser feliz sendo falso. Tendo medo de ser quem você é. Nós somos assim e somos felizes. Amém? Obrigada. A liberdade que você vai ter sendo assim, cara, é... Tipo, maravilhosa, entendeu? É isso. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.